Ter o próprio negócio é o sonho da maioria dos brasileiros, mas nem todo mundo está preparado não para empreender. Ser chefe de si mesmo exige estudo, bastante planejamento e principalmente disciplina. Solange já foi secretária, vendedora e teve franquia de uma loja de sapatos, mas desde o início do ano resolveu colocar em prática um sonho antigo. Ter a minha própria marca e ter o meu próprio negócio. Depois de alguns cursos, nasceu a tão esperada empresa de eventos. Como por enquanto é só ela para dar conta de tudo, a disciplina começou a ter um peso diferente. Algumas ferramentas que eu uso no decorrer desses cursos que eu aprendi, que é para gerir realmente o tempo. Esse quadro ajuda no planejamento do dia a dia, afinal a mudança do CPF para o CNPJ exige, além do estudo de mercado, com muita preparação pessoal. Ele vai ter uma responsabilidade muito grande de relacionamento, até porque ele vai ter fornecedores para negociar, ao mesmo tempo que ele tem uma equipe com ele. Uma coisa muito importante é não fazer essa mistura das contas pessoais com as contas das empresas, que são uma coisa bastante comum. Se o seu forte não é a organização, calma aí, viu? Nós conversamos com uma consultora de carreiras e ela garante. É possível empreender, aprender, desculpe, todas as competências necessárias para se tornar o próprio chefe. Todo ser humano é capaz de desenvolver qualquer habilidade que seja necessária, desde que ele entenda o valor que há nisso e procure as estratégias certas para isso. Primeiro, a disciplina. Autogestão requer disciplina. Para ter disciplina, é preciso criar cronograma, planejamento, saber o que quer, por que quer e como vai chegar lá. E, por último, um sistema de recompensas, que é onde o indivíduo vai ganhar um prêmio por ter executado tudo aquilo.